Foi no bairro Toffoli. Onde fica o Toffoli? Na zona sul de Marília. E aí, Fernando Garcia, que de novo volta e traz todos os detalhes. Fernando Garcia. Já era... Vamos usar uma linguagem da nossa época. Já era conhecido dos meios policiais? Ah, já era, Colinha. Esse bairro Toffoli é muito conhecido aqui na cidade de Marília. Quem passa, vem de Bauru, ou vem de Assis, ou de Itupã, muitas vezes não enxerga essas áreas conflagradas, que eu costumo dizer. Como o bairro Toffoli, o Azaleia, Primavera, Argolo Ferrão, CDHU, ficam mais escondidos. Se você pegar aqui a Via Express indo reto na Sampaio Vidal, lá na frente, se você vira à direita na Barça Nufo, você chega no Toffoli. Lá na rua Odila Barreto, com a Francisca de Oliveira, os policiais viram, era 11 horas da manhã. Eu sempre chamo a atenção para os horários, 11 horas da manhã. Quanto trabalho já fizemos, outros já estão indo até para o almoço. Mas esse rapaz, ele estava traficando drogas. Quando viu a polícia, tentou correr, mas a polícia foi mais rápida. Com ele havia R$ 125,00 em dinheiro na mochila. Os policiais localizaram, anote aí, ó. Cerca de 100 pinos com crack, essa droga maldita. Experimentou uma vez, já era, 56 porções de cocaína e 64 porções de maconha, além de R$ 151,50 em dinheiro. Notas miúdas, né? O que indica ali que ele realmente estava vendendo o entorpecente. Esse rapaz foi levado para a central de polícia judiciária, indiciado por tráfico de drogas. Mais uma vez, o Toffoli, a exemplo de outros ali, não é o bairro inteiro, mas é a favela do Toffoli. Sim, existe uma comunidade extremamente carente, uma favela ali no bairro do Toffoli. Não é ele todo, mas tem ali uma parte dele ali que realmente é uma favela, é uma área bem degradada, bem carente ali da cidade de Marília. Ali, apreensões de drogas são corriqueiras. Obrigado. Obrigado.